Olá pessoal, eu sou a Edna. Quero convidar vocês a conhecer o mundo da saboaria artesanal. Já se imaginaram trabalhando em casa com a fabricação e venda de sabonetes artesanais, podendo faturar de R$ 2.000 a R$ 9.000 por mês? Eu criei uma apostila completa, com o passo a passo, para ajudar vocês a criarem seu próprio negócio. Mesmo sem experiência, vocês irão se surpreender com a facilidade de trabalhar com os sabonetes artesanais e o lucro que esse negócio irá trazer a vocês. Agora vamos assistir o depoimento de algumas alunas que já adquiriram as apostilas. Eu quero agradecer a Edna e a toda a equipe do Sabonetes Artesanais pelo suporte. Quando eu precisei, todos estavam disponíveis para estar tirando as minhas dúvidas, estavam dispostos e com muita educação, me tiraram as dúvidas com muita clareza. As apostilas são muito detalhadas, bem explicativas, maravilhosas. E eu amei. Muito obrigada por terem me dado essa oportunidade, por terem me dado também a oportunidade de ter um certificado com esse produto de sabonetes artesanais. Estou amando. Muito obrigada. Gente, tudo bem? Me chamo Bruna. Eu adquiri as apostilas há um mês. E estou vindo aqui passar um feedback para vocês. Eu não tinha nenhuma experiência com a fabricação de sabonetes, mas eu queria muito mudar de vida e colocar com o consul. Então eu arrisquei. E realmente as apostilas ensinam passo a passo tudo que a gente precisa saber, mesmo que a gente não tenha nenhuma experiência. Então eu venho aqui agradecer a Edna e a equipe de suporte, de sabonetes artesanais, por tudo. Porque realmente está mudando a minha vida. Até meus clientes são também. Então valeu mesmo. Um abraço. Oi, tudo bem? Primeiramente eu quero agradecer a equipe de suporte do curso de equipe de receitas de sabonetes artesanais, especialmente a Edna, que tem tirado todas as minhas dúvidas pelo WhatsApp Prontamente. E as minhas clientes estão amando cada vez mais os meus produtos exclusivos, que foi graças a vocês terem me apresentado essa apostila maravilhosa, que tem receitas que ninguém mais tem. Sem falar que eu recebi também certinho, chegou no meu e-mail o meu certificado. Está vendo? Muito obrigada pela oportunidade. Estou amando isso. Para vocês que assistiram, já dá para perceber que é um grande negócio. O que vocês estão esperando? Vocês terão suporte pelo WhatsApp do início ao fim. Todos os materiais para iniciar a sua fabricação são fáceis de encontrar. Além disso, eu vou fornecer minha lista secreta de fornecedores que entregam em todo o Brasil. Vocês também receberão um certificado como este. Se por acaso vocês não gostarem, devolveremos seu dinheiro. Ou seja, o risco é zero. As inscrições são por tempo limitado. Para não perder sua vaga, clique agora no botão abaixo desse vídeo. Corram lá, meninas! Corram lá, meninas! Corram lá, meninas! Obrigado.